Olá, você tá no canal Voz de Construção? Seja muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda! Se é a sua primeira vez aqui, já te peço logo pra você se inscrever no canal, curtir e ligar o sininho pra você ficar sabendo de todas as atualizações, todos os vídeos novos que estão rolando aqui no canal. Já tem muito, muito vídeo e tem vídeo toda semana pra quem gosta de cantar, pra quem gosta de estudar, praticar sua voz e melhorar a cada dia, soltar a voz mesmo. Se você não me conhece, eu sou Wagner Barbosa, sou professor de canto e preparador vocal a mais de 16, 17 anos já. É uma estrada gigante, estudo música desde que eu sou criança e tenho vindo aqui compartilhar essa minha experiência que eu aprendi com grandes mestres e mestras mundo afora, que eu investi literalmente a minha vida pra entender a voz humana, entender como é que a gente pode cantar melhor, tá? Tô aqui pra te ajudar, porque eu espero que você melhore e esse vídeo vai ser bem prático pra você que quer aprender, quer melhorar seu melisma, sua afinação e também a improvisação vocal, tá? Que é um tema pouco explorado no YouTube, eu vi pouca gente falando sobre isso e vou começar a falar um pouquinho mais aqui. Mas especialmente pra você entender, esse treino vai ser um treino auditivo e fonatório, né? Ou seja, a gente vai treinar nosso ouvido, nosso cérebro e nossa voz. Porque é isso que a gente precisa na música, né? Ao invés da gente ficar segmentando tanto, a gente vai começar a juntar as informações aqui. Esse vídeo é o segundo vídeo de uma série, eu comecei o vídeo 1 falando sobre escalas maiores e escalas pentatônicas, né? Que é o que a gente precisa pra cantar os melismas e pra começar a entender improvisação. E a gente vai evoluir um pouquinho mais hoje com um treino bem prático pra reforçar o conhecimento que a gente viu no treino anterior. Se você não viu o vídeo anterior, se liga aqui no card, tá? Ou aqui na descrição. E lembre sempre de clicar aqui no primeiro link da descrição, que sempre tem um presente pra você. Então, clica logo aqui, tá? Às vezes é um PDF que eu faço, uma aula extra. Mas sempre tem uma coisa pra você ali, pra você entender mais do conteúdo que eu tô te passando aqui, e você ter um proveito melhor ainda. Beleza? Então, vamos nessa. A gente vai fazer treino de afinação, a gente vai fazer treino de agilidade. Na aula de hoje, dos agudos pros graves, tá? Eu não vou fazer movimentos ascendentes, vou fazer movimentos descendentes. Durante o exercício eu explico pra você. Lembre de pegar sua água e treina comigo o tempo todo, beleza? Se você tiver com dúvida, volta um pouquinho e faz de novo. Ou clica aqui no cantinho aqui, ó, e diminui um pouquinho. Pra você conseguir fazer com calma, com tranquilidade. O objetivo é fazer bem feito, pra você entender legal e aprender bem, tá? Tenho certeza absoluta que depois dessa aula aqui, seu ouvido e sua cabeça vão estar diferentes. Porque você vai estar ouvindo diferente e cantando, tendo uma concepção, uma própria concepção da sua voz muito melhor. Beleza? Vamos treinar? Vamos nessa. Então lá vamos nós, vamos começar o nosso treino. A gente vai fazer um treino de afinação junto com o aquecimento vocal, tá? Já vamos juntar as duas coisas pra gente ganhar tempo aqui, pra nosso estudo ficar mais proveitoso. Então o que eu quero que você faça é, ó, a gente vai pegar em sol maior aqui, tá? O que eu quero que você faça é, você vai fazer vibração de lábio e o afinador vai dizer pra gente que a gente tá cantando a nota sol, depois a nota si, depois a nota ré. Tá vendo aqui? Eu coloquei na tela pra você ver o nominho das notas. Maravilha? Então faz pra mim. De novo. Legal. Já vá associando ao que a gente tá cantando os números 1, 3 e 5, tá? Porque a gente tá cantando a primeira nota do acorde de sol maior, a terça do sol maior e a quinta de sol maior, tá? Então vá associando isso. Logo depois eu vou explicar pra você essa sequência de notas aqui quando a gente for usar na escala. Beleza? Então faz de novo pra mim. E vamos saltar pra lá. Um, 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 três, cinco. Tá? Um, três, cinco. Beleza? Vamos fazer lá de novo. Vamos fazer si maior. Maravilha. Vamos fazer do A maior. Coisa linda. Vamos de novo lá em Fá, tá? A gente começou em Sol, agora vamos fazer Fá. Do. Do. Maravilha. Tranquilão. Fizemos um, três, cinco, beleza? Só pra gente aquecer, soltar um pouquinho a voz aí. Maravilha? Vamos fazer pra gente aquecer também? Um pouquinho de giro de língua, só pra gente ativar nossa língua, tá? Então faz lá, cinco pra um lado, cinco pra outro. Um, 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 um. Pro outro lado. Se você estiver usando aparelho, tá? Cuidado. Passa sua língua por cima dos dentes e já tá bom, tá? Pra não machucar sua língua no aparelho, né? Então foi pro outro lado. Isso aí. Enquanto você toma um golinho de água, que é importante, se manter hidratado, você se inscreve no canal. Ó que coisa linda. Não beba muito não, tá? Só um golinho. Ótimo! Então vamos lá. Vamos continuar nosso treino aqui. O que a gente vai fazer é fazer a escala maior descendente, tá? Lembrando, como eu falei no outro vídeo, a escala maior tem sete notas, tá? Cada escala vai ter sete notas e a pentatônica vai ter cinco notas. Mas primeiro a gente vai fazer a escala maior, já com afinador e com um exercício facilitador, tá? A gente vai fazer um aquecimento vocal, preparando o nosso ouvido e nossa voz, pra depois, um pouquinho mais pra frente, ter mais agilidade e mais clareza. Uma das coisas mais importantes pra gente executar bem melismas e improvisação é a gente ter a clareza da afinação em relação ao que o piano tá tocando ou o violão tá tocando, né? Ou seja, em relação à harmonia. Beleza? Então faz aqui pra mim, por favor, ó. Dó maior que a gente tá fazendo, ó. Dó, mi, sol. Ou seja, Dó maior. E a gente vai cantar... Beleza? Só que, agora com o apoio do acorde aqui, pra gente ter uma relação harmônica também. Então faz isso com vibração de lábio. De novo. Agora vamos fazer em Ré maior. Beleza? Enquanto você faz, eu vou falar os números, tá? Porque é importantíssimo que você vá guardando os números. Eu falei que são sete notas. Então, a primeira e a última são Ré. Então, seriam oito, né? Mas sendo o Ré mesmo, é a mesma nota, né? Ré lá no agudo e Ré no grave, tá? Ó. Ré aqui, né? Tá vendo ali no afinador? E aqui também é Ré. Então a gente vai passar de Ré a Ré por sete outras notas. Maravilha? Vou fazer em Dó só pra te exemplificar melhor. Então eu vou falar... Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Beleza? Isso começa a ser extremamente importante se você quer improvisar e se você quer fazer melismo. Tá? Então faz comigo. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Beleza? Faz falando os números comigo. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Um pouquinho mais rápido. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Tem que dar uma comidinha, né? Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Faz de novo. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... De novo. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Ótimo. Cada vez um pouquinho mais rápido. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... De novo. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 Mais uma vez 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 Lindeza Agora vamos fazer em Ré, tá? Pra gente ter uma variaçãozinha também Então 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 Vê como elas são parecidas? É porque as duas são escalas maiores Uma de Dó maior e a outra de Ré maior Fechou? Foi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 De novo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 De novo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos fazer em Sol 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Um pouquinho mais rápido 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 De novo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Mais uma vez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ótimo Agora em Lá maior 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 De novo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Mais um 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Mais uma vez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Um pouquinho mais rápido 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 De novo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Maravilha? Então a gente fez algumas escalas maiores Agora vamos fazer o mesmo exercício Só que fazendo a escala pentatônica Para a escala pentatônica Lembra que eu expliquei no último vídeo A gente vai tirar a sétima E vai tirar a quarta nota Por isso que a gente está falando os números Para a gente ter uma ideia mais nítida Do que a gente está colocando Ou tirando em cada escala Então por exemplo em Dó maior Em vez de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 A sétima nota que é Si E a quarta nota que é Fá A nota número 4 A gente vai tirar Então a gente vai fazer 8, 6, 5, 3, 2, 1 Percebe? Fica um buraco ali Onde tem o 7 não tem nada Onde tem o 4 também não tem nada A gente tirou os dois Então 8, 6, 5, 3, 2, 1 Um pouquinho mais rápido 8, 6, 5, 3, 2, 1 De novo 8, 6, 5, 3, 2, 1 Percebe que a sensação da escala O gostinho da escala A cara dela é diferente Porque a gente tirou duas notas Que são importantes Para definir a escala maior E tirando elas A gente define a pentatônica Deu para entender? Vamos treinar com a pentatônica então? Maravilha Vamos lá Lembrando sempre de Enquanto você toma a sua água aqui Você compartilha o vídeo Chama os amigos Comenta aqui embaixo Falando assim Já consegui Entendi Nossa, entendi as pentatônicas Finalmente Estou treinando Consegui Estou com dificuldade nisso Naquilo Comenta aqui que eu quero saber Toma a sua água Se inscreve no canal também Ô maravilha Toma um pouquinho Muito bem Então vamos lá Continuar nosso treinamento aqui Falando os números Agora com a escala pentatônica Primeiro devagar Com o afinador Para a gente entender Para a gente decifrar bem Esse salto Porque esse salto Parece intuitivo Para a gente Mas Às vezes Ele dá uma rasteira Então a gente tem que fazer Com cuidado Com calma Para que ele seja fácil E não seja Uma coisa para a gente tropeçar Então Beleza Faz para mim então Com o afinador aqui Liga o seu afinador aí Dó Que para a gente Nessa escala É o oito Lembra disso Então Agora pulamos o set Vamos para o seis Que é lá Agora cinco Que é sol Agora três Que é mi Dois Que é ré Percebe? Então Vagnão Por que esse oito É dó Por que não sei o que Qual número é qual É você pensar A escala de dó Sendo dó O número um As outras escalas Vão ser os outros números Simples assim Dó é um Ré é dois Mi é três Fá é quatro Sol é cinco Lá é seis Si é sete E dó de novo É oito Tá? Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Tranquilão? Deu para entender? Não é tão difícil assim, né? Só você pensar de um a oito A escala de dó inteira E a gente está falando ao contrário Então Dó é oito Si é sete Lá é seis E assim sucessivamente Maravilha? Então faz de novo para mim lá Respira Vamos ver se a gente consegue fazer um pouquinho mais rápido os bloquinhos de três As três de cima Oito Seis Cinco E depois três Dois Um Então foi Nessa velocidade aqui Ouça uma vez Depois você faz comigo Respira 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 Mentalmente vá contando Oito Seis Cinco Três Dois Um Sabe? Tem os números na cabeça Associar essas notinhas aos números Vai facilitar a sua vida para sempre Tá? Para sempre Pode ser? Três Foi Um pouquinho mais rápido Ótimo Com calma Com calma Agora de novo Contando Oito Seis Cinco Três Dois Um Oito Seis Cinco Três Dois Um Oito Seis Cinco É gostoso É gostoso, né? Eu gosto de fazer treino assim Beleza? Então vamos fazer também em Sol maior Para a gente ter um pouquinho de variação Para a gente ter uma brincadeirinha um pouquinho mais interessante E aí A regra vai ser a mesma Veja Como é que a regra vai ser a mesma Agora Sol Vai ser o número um Tá? Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Percebe? Então O nome das notas em relação aos números mudou Por isso que é bom também a gente começar a pensar através dos números Porque aí a gente faz o que a gente chama de ouvido relativo funcionar melhor Em vez de você falar assim Ah, isso aqui eu tenho certeza que é a nota Sol Não, você tem certeza que é o Um Isso é mais importante É tão importante quanto, né? Mas É extremamente importante para a gente Você ouve uma música E ouve um melisma Ouve uma improvisação vocal Você fala assim Ah, aqui ó Nessa hora É o Um E aí fica mais fácil de você decifrar o que a pessoa está fazendo Tá? Ou para você também criar suas próprias melodias Maravilha? Então massa Então vamos fazer em Sol maior Como eu falei para vocês Vamos fazer Oito Seis Cinco Três Dois Um Viram ali? O afinador mostrou as notinhas na tela, né? Dá uma olhada de novo Oito Seis Cinco Três Dois Um Beleza? Então vamos lá Com a vogal U Já vamos no bloquinho de três em três Foi Respira 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 De novo, devagarzinho, contando os números. Mais um. É isso aí, maravilha! Ótimo treino, hein? Segura um pouquinho, tá? Segura um pouquinho que tem mais coisa. Toma sua aguinha. Aquela respirada, fritou a mente aí, cansou um pouquinho? Gente, ó, se você tá aqui, você já sabe, né? Eu sempre deixo aqui no primeiro link da descrição um presente pra você, tá? Dá uma olhadinha porque, como o canal tá super crescendo, estão aparecendo muito mais coisas aqui interessantes que eu quero disponibilizar pra você. Então, clica aqui no canal, que se você quer estar mais perto de mim, se você quer estar mais em contato com um conteúdo mais exclusivo, mais especial, que eu tô preparando pra você, especialmente em comemoração aqui a esse crescimento grandão do canal, clica agora no primeiro link da descrição e vem comigo, tá? É sempre um grande prazer compartilhar o conhecimento que eu levei tanto tempo pra entender, pra ter, pra conseguir sintetizar aqui de uma maneira legal pra você. Se você gosta, do jeito que eu ensino, te agradeço muito, muito, muito. E o que eu te peço sempre é, se inscreve no canal, liga o sininho, compartilha esse conhecimento com as pessoas e chega mais perto, né? Chega mais perto como? Clicando no primeiro link da descrição aqui. Um beijo pra você, ótima semana, tudo de bom pra nós e vamos nessa!